A minha formação também inicial vinha da base de integração desde 2014, eletricista, então instalei bastante, atuei como funcionário de instaladores e depois fui integrador. E hoje a gente faz parte também do núcleo de conscientização desse grande trabalho. Eu sempre falo que os integradores é a base dessa cadeia, a gente que tem a solução final ali. Então temos distribuidores, temos fabricantes, mas de fato a integração, ela nasce dessa necessidade de levar a melhor solução para o cliente final. E aqui a gente pôde observar aqui com as ótimas apresentações de cada um, soluções, no contexto de energia, no contexto de trazer solução. Eu sempre falo com o integrador hoje, a nossa essência tem que estar ali ligada desde a parte civil, parte estrutural, parte de energia, meio ambiente, legislação. É tantos temas que você tem que esclarecer para o seu cliente final, que de fato precisa de uma boa capacitação. Foi o que os colegas apresentaram aqui com cada tema abordado. Então, parabéns pelos pontos aqui discutidos. Parabéns ao FRG e à BGD, que abrem um painel exclusivo para que os integradores possam estar divulgando seus trabalhos. Isso é importante, isso é importante. Eu sempre falo nas discussões, defendo com unhas e dentes a classe dos integradores, porque de lá eu vim como instalador, como eletricista de concessionária de energia, depois passei para o MEI. Eu acredito que esse meio de comunicação é a forma que a gente pode se capacitar. O integrador hoje tem que conhecer bastante, o meu colega falou na última aqui de equipamentos, trazer soluções para medição, trazer o contexto de uma indústria 4.0, de uma casa toda entregada com tecnologia, sistema híbrido, portaria 14.300, resolução 14.300, portaria 140. É tanta novidade. E quem que leva isso ao consumidor final? O integrador. O fabricante está ali com o seu produto e a gente tem que pegar esse refino, tirar essas informações, saber qual é o melhor equipamento, o melhor cabo, o melhor conector, o melhor módulo e levar essa informação de melhor forma para que o cliente possa adquirir a solução. Então, espero que a gente continue com esse painel, que a gente continue contemplando os integradores, trazendo os integradores para essa sala e para esse bate-papo de discussão. Eu vou deixar as perguntas abertas, quem tiver perguntas, mas eu queria, eu também tenho as minhas perguntas, e vou colocar aqui o privilégio de deixar o tema aberto. E uma das preocupações que eu tenho visto, onde que a gente passa pelo Brasil afora na questão de integração, é a questão da mão de obra. Eu queria entender de vocês, um breve comentário, pode ser um minuto, 30 segundos aí para cada questão, como que vocês estão lidando com essa questão da mão de obra, operacional mesmo, incentivo, treinamento, engajamento. Se quiser começar, pode ficar à vontade. As damas primeiros, não é? Mulheres também na integração, parabéns, tá? Muito bem, é muito bom. Então, gente, como que a gente só lá trabalha com a questão da mão de obra? Então, assim, desde lá, a gente começou a estar com sete anos, então, lá no início nós tínhamos uma mão de obra terceirizada. Ficamos um ano, deu muito problema. Então, é o seguinte, é bem mais caro, lógico, mas, por prezar pela qualidade, toda a nossa mão de obra é própria, certo? Então, a gente tem uma mão de obra própria, até para a gente ter a segurança, certo? De com quem a gente trabalha, certo? Onde a gente trabalha, porque essa mão de obra, ela vai estar entrando na casa do nosso cliente final. Isso é extremamente importante, isso é extremamente sério, certo? Então, assim, é muito bom. Nós nunca tivemos nenhum problema em relação a isso, certo? Mas, depois que trabalhamos com a mão de obra própria, certo? Isso aí foi uma decisão nossa que a gente não abre mão. É difícil? É. Ter mão de obra no mercado está muito difícil. Então, assim, as que tem, a gente está segurando e dando treinamento a novos. Então, quem fica com a gente tem que ter esse nível de profissionalismo, porque a gente tem muito cuidado em relação a estar na casa do cliente final. Beleza. Parabéns, Vânia. Eu realmente assumi essa responsabilidade. Trazer a mão de obra, ela encarece, mas mostra o carinho que tem com o cliente final, de poder dar esse feedback. Eu acho que é importante isso que a Vânia falou. Hoje em dia, os colegas comentaram muito que está virando commodity o projeto, a engenharia de energia solar em geral. E está virando também moda essa questão da terceirização da mão de obra. Hoje, o integrador está cada vez querendo fazer menos. Apenas virou um vendedor. Ele terceiriza a mão de obra, terceiriza o projeto, terceiriza tudo e virou apenas um vendedor. Então, realmente, eu acho que as empresas que estão aqui, a gente também começou faz sete anos, um dos primeiros. E a gente preza muito por ter uma mão de obra própria. É mais oneroso. O Brasil tem um custo elevado, trabalhista, mas para garantir essa qualidade é necessário. Treinamento em altura, treinamento com energia elétrica. E realmente se torna um desafio hoje com a questão do leilão que ocorre na venda do projeto solar. Mas é extremamente importante ressaltar essa questão da mão de obra própria e da capacitação. Porque não é uma mão de obra que você encontra em qualquer local. Perfeito. Pessoal, só um minutinho. Vou dar um entoperaio, porque a gente tem pouco tempo e eu gosto de aproveitar esse tempo, porque ele é muito valioso. Poder ter mais tempo, mais 30 minutos. Alguma pergunta do público? Alguma situação? Vamos dar a palavra lá para o... Alguém pode levar o microfone ali? Não sei, acho que não vai ter. Leva lá, fazendo um favor. Quem todos possam escutar também, talvez a sua dúvida ou a sua pergunta pode ser dos outros também. Se quiser direcionar algum, específico, fique à vontade. Muito obrigado. Responda aí quem puder responder e tiver mais disponibilidade. A minha pergunta seria exatamente dos prazos. Quais os prazos que cada um oferece a partir do momento do assinatura do contrato para a entrega do projeto instalado e ligado? Augusto. Pode. Geralmente, esses prazos, o setor, a gente, para a micro geração, faz um prazo de até 90 dias. Creio que, analisando o mercado, é mais ou menos esse o prazo médio que as empresas integradoras pedem. Esse prazo é um prazo até estendido, mas, como os colegas falaram, existem várias variáveis que podem afetar esse prazo, como o transporte, como a aprovação da concessionária. Então, você tem que colocar um prazo até um pouco mais tranquilo. E sem contar que sempre do meio para o final do ano, tem uma loucura em questão de falta de material. Se os colegas quiserem comentar, como eu falei na palestra mais cedo, a gente tem a prática na GD de comoditizar tudo. Então, assim, prazos hoje que você vê, na verdade, é o prazo que um integrador definiu, o mercado foi adotando e todo mundo pratica aquilo como regra. Então, todo mundo joga nos 90 dias, muita gente nem sabe muito bem porquê. Se você for buscar o processo interno do cara, você não sabe o processo que chegou naquele prazo contratual. Então, falando por mim, por exemplo, hoje o nosso prazo contratual é 90, nossa meta está em 45. E isso está muito relacionado à primeira pergunta que ele fez, a mão de obra. Hoje o principal ponto para você derrubar a prazo é como você gerencia a mão de obra. E aí, puxando um dado que eu coloquei na apresentação, 2022, 2021, a gente cresceu 248% no Q1. Então, qual é o setor que consegue desenvolver mão de obra nessa velocidade? Nenhum. Seja essa mão de obra a base, como o pessoal fala, montador, instalador, seja analista de projetos, seja engenheiro, seja líder, seja despertador, seja gerente, nenhum cargo. Pedro, parabéns. Então, assim, mão de obra é o segredo para baixar prazo. E o segredo para a mão de obra, se a mão de obra não existe, você tem que desenvolver. Um setor que cresce 248%, se você está acompanhando ele, significa que você tem que dobrar a equipe na mesma velocidade. Não tem profissional. Então, você precisa capacitar o cara, desenvolver o cara desde a base. E aí, a gente também desvirtua a capacitação. O setor de GD, quando fala de capacitação, fala de treinamento obrigatório, NR10, NR35. Então, isso é obrigatório, gente. Capacitação não é isso. Capacitação é ensinar o cara o ofício dele e como ele faz aquilo bem feito. Esse é o desafio do setor em 2022. Como é que a gente vai desenvolver mão de obra? Perfeito. Mais alguma pergunta? Porque só temos mais dois minutos. Então, vou fazer uma também, Paulo. A gente falando de prazo, falando de coisa. Fundamentos do integrador, como vocês. Uma pergunta que a gente também, que eu sei que os ouvintes também perguntaram. Questão da parceria fabricante e distribuidor. Como se eles lhe dão com isso? Porque isso também afeta o prazo. Também podemos ter um distribuidor que talvez não tenha uma mão de obra tão qualificada em especificar. O integrador também tem essa responsabilidade. Porque hoje em dia a gente sabe que as plataformas são muito automáticas, mas ela não te dá determinadas situações de projeto que a gente sabe que vai avançar. Como vocês estão lidando com isso? Parceria, distribuidor e fabricante. Fiquem à vontade. Tem um rapaz que diz isso? Então, a gente tem aí, se tratando de prazos, com certeza todo o processo que você tem, ele vai definir o prazo de entrega desde a contratação do serviço ou produto, ou os dois integrados, até a entrega para o consumidor final. De dar, dá para você entregar um prazo em 45 dias, dentro de 30 dias, ou até mesmo em 15 dias, se tratando de um mundo ideal. Só que a gente sabe que não funciona dessa forma. Então, para isso, existe a necessidade de ter bons parceiros que possam te atender com esses prazos de logística. Como eu acabei citando, o nosso grande parceiro hoje, que é a Forteleve, eles resolveram, no modelo de negócio deles, trabalhar somente com questão de estoque. Isso ajuda muito na questão dos prazos de entrega de material, onde eles têm uns processos mais definidos de um período de entrega, onde você acaba recebendo, dependendo da nossa região aqui, que é a região nordeste, ela é um pouquinho mais complicada para frete, a gente sabe que é mais caro, mas ainda consegue atender dentro de um prazo de 30 dias corridos. Então, a gente define todo esse processo, contando com projeto, material e mão de obra, dá para você conseguir fazer a implementação de um sistema em 45, 60 dias, ou até mesmo 90, em casos que a gente pode ter a falta de material ou mão de obra. Beleza. Vou fazer aqui para o Manuel, falta 23 segundos, não vou passar muito. Só para o Manuel encerrar para a gente, Manuel, vi na sua apresentação ali que você colocou vários itens de mercado, sistemas híbridos, o colega falou da Forteleve, a gente tem já em fabricantes, foi mostrado aqui, Huawei também apresentando as apresentações dos inversores híbridos, Huawei também apresentou a questão de segurança, apresentou o FCI, apresentou a questão do smart meter. Como é que você enxerga o fabricante hoje junto ao integrador? O colega falou do distribuidor, mas a gente entende também que o fabricante tem um papel fundamental, aquele negócio, não adianta ter uma Ferrari e não saber se está lá, mas também como é que essa Ferrari funciona? Como é que você vê esse mercado perante os fabricantes, Manuel? Bom, esse elo fabricante, distribuidor e integrador é fundamental. As parcerias entre esses três componentes dessa cadeia é crucial para o desenvolvimento de todos, você não consegue crescer sozinho. Então, quando você puxa parceiros em que esses parceiros têm fabricantes confiáveis, que já trabalham há algum tempo com eles, você fica mais seguro em trazer esse produto para esse mercado. Então, essa questão é extremamente importante, é preciso ter essa fidelidade um com o outro. Quando você começa a pulverizar os seus fabricantes, começa a pulverizar os seus distribuidores, você não cria nenhum elo de afinidade com nenhum deles, então em alguma hora você vai ficar na mão. Você não consegue oferecer um suporte adequado para isso. Então, essa é a importância dessa parceria entre esses três setores, fabricante, distribuidor e integrador. Perfeito, perfeito. Então, a gente vai encerrar aqui o debate. Eu agradeço a Vânia Costa, da Solar Engenharia Energética, o João Caracas, da Enova Energia, Jorge Gabriel Xavier, da Fóton e o nosso querido Manuel aqui da Suluz Energia. Foi um prazer falar com vocês, obrigado pelo tempo, continue nesse caminhado, energias renováveis, energia solar fotovoltaico e a integração, como eu falo, o integrador é a base, é isso aí. Está de parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.